O encontro histórico Olha lá, o Milley ofereceu a Musk trazer a empresa do Brasil para a Argentina O presidente da Argentina, Javier Milley, se reuniu nesta sexta-feira com o bilionário americano, Elon Musk E ofereceu a ele, o segundo confirmou oficialmente a Casa Rosada Colaboração no Conflito que a Rede X mantém no Brasil Segundo fontes do governo Milley, o chefe de Estado argentino ofereceu ajuda No que Musk precisar com seus funcionários no Brasil Se quiserem ir embora do Brasil e vir para a Argentina Serão mais do que bem-vindos A mesma fonte acrescentou que a conversa com o Musk O presidente argentino disse ao magnato americano Que na Argentina suas empresas seriam mais liberdades Para nós seriam mais investimentos e mais tecnologia Acrescentou fonte Agora eu vou dizer para você, meu irmão É que a gente não consegue fazer cálculo A nossa mente não consegue fazer cálculo Mas segundo as fontes, o Elon Musk tem mais de 180 bilhões de dólares 180 bilhões de dólares Dá 900 bilhões de reais 900 bilhões de reais 900 bilhões de reais Você acha que um cara desse está preocupado com dinheiro? Seja sincero Ele pode gastar, só para vocês terem ideia Um milhão de dólares por dia pelo resto dos seus dias E ele não consegue gastar Quase nada do seu dinheiro É muito dinheiro, meu irmão 180 bilhões Então, assim Aí hoje ele está sendo tido Parece que ele está sendo tido como um herói Como um herói O herói da democracia O herói da liberdade de expressão O herói de tanta coisa E ele é um protagonista do sistema O cara do chip implantado É o cara da internet espacial, meu irmão A Starlink é um fenômeno Que ela é uma internet É a verdadeira internet espacial Porque a internet que nós usamos hoje Ela vem por cabo E a internet espacial Ela tem um quê Mas que é Não é só a questão de fornecer internet Mas é monitoramento 24 horas por dia 24 horas por dia O mundo é monitorado por Elon Musk Você tem noção do poder de informação que esse cara tem? Fornecendo internet E a gente sabe que a internet Via cabo Ela pode ir para o espaço A qualquer momento Se eles iam só mexer num cabinho Lá no mar vermelho Lá os volts Que dizem que não foi eles Já deu uma estabilidade no oriente Então imagine Que a internet espacial É a internet do futuro Outra coisa Que esse camarada conseguiu É a tecnologia dele Os humanoides Os carros da Tesla E a sua obsessão Para levar um milhão de pessoas à Marte Ninguém diz que ele é um teórico da conspiração Mas o sonho do bilionário É levar um milhão de pessoas Para a Marte Então Eu sempre digo isso Um camarada que quer levar um milhão de pessoas para a Marte Nunca é tido como um teórico da conspiração Mas um visionário Segundo o povo Mas Para que você quer povoar o espaço Se você não povoou nada da terra É porque O povo acredita Que vai ter um apocalipse aqui na terra Outra coisa muito Irmãos Desde Vocês precisam entender Que desde a Copa do Catar Aquela imagem Né? Aquela imagem Aquela imagem De Ilomuski Na Copa do Catar Revela o futuro E você vê que ele Ele já foi lá Ele já foi lá Em Gaza Aí você vê que Jared Kushner Já tem a Gaza Do futuro E Ilomuski É a favor Agora Essa imagem aqui Ela é muito Reveladora Né? O cara da tecnologia Com o cara do acordo De paz Juntinhos 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 As coisas Que estão por vir Né? Porque você está aí Diante dos teus olhos O cara da tecnologia Com o cara do acordo De paz O acordo Da família Abrahâmica Abrahâmica Que se Trump Voltar Que é o que está previsto Será o chefe De estado Do governo americano Então Então todo o processo Em torno de Ilomuski É em torno de De totalitarismo De informação E você vê Que ele vai Investir Agora No Robotaxi Né? Interessante A ideia dele Olha aí Para concorrer Com o dono Da 99 Ilomuski Promete Robotaxi Para o dia 8 de agosto Olha aí Ilomuski Prometeu No dia 8 de agosto De 2024 O mundo Conhecerá O primeiro De primeira mão O Robotaxi Da Tesla O anúncio Vem na sequência De mais uma confusão Com a imprensa Dizendo A Holtz Mentiu Sobre o suposto Fim Do Model 2 Após a divulgação Do balanço Trimestral De 4,9 De alta Com 25,7 bilhões A mais De receita Tesla Começa 2024 Bem Porém Como sempre Musk Está atrasado Em seus planos De ter um Robotaxi E o carro barato De 25 mil dólares Parece ter entrado Novamente No link Todavia A mudança De Musk Para Robotaxi Aparentemente Teria relação Direto Com o anúncio Da Didi Dona Da Da Brasileira 99 Com a GAC Que prevê Produção Em massa De carros Robotizado De nível 4 Então está aí Nem o céu Será o limite Para esses camaradas Mas Eu não estou afirmando Aqui Que Jared Krushner É o anticristo O irmão Que disse Aí Que Muita gente Diz que vem Do Oriente Médio E tal Eu nem quero Entrar no Médio Só quero Dizer Que Eles São os Precunsores Que preparam O caminho Para aquele Que há de vir E Ilomus Que é um Precunçor Usado Pelo próprio Espírito Anticristo Para preparar O mundo Para o que Está por vir Então essa É a visão Que eu tenho Dele E não vejo ele Como um salvador Da liberdade De expressão Mas eu acredito Piamente Que ele afundou A liberdade De expressão Aqui No Brasil Essa é a minha visão Ele acelerou Muita coisa Nós já estamos Cheios de filtros O Supremo A questão Do tribunal Eleitoral Ela também Já As eleições Para prefeito Já estão Prejudicadas Pela plataforma Já estão E O processo De colocar Filtro De reter É Nada mais Nada menos Do que prejudicar A direita De entrar Nas prefeituras Eu falei Para vocês Aqui Que o governo Já comprou Porque os candidatos Já lançaram A sua Pré-candidatura Na semana passada E o governo Já comprou Um monte De vereador E candidato A prefeito Que eram De partido De extrema Direita Que vieram Para o centro Ou partir Para a esquerda Porque as prefeituras É o que